Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá plantar mais uma. Olha só quem vai hoje. Essa maúna de duas cabecinhas, olha. Uma, duas. Ficou com uma corzinha diferente devido a muita chuva, mas agora ela vai melhorar. Agora cessou as chuvas. Vou pôr ela nesse vasinho aqui, olha. Redondinho. Tá vendo? Repara aí a sujeira porque... Ai! Desculpa aí, gente. Quando a gente tá plantando, é essa sujeira mesmo. Vou tentar fazer com uma mão só aqui. Daí a gente... Olha só o vasinho que ela tava, tá vendo? E essa daqui, gente, foi uma mudinha que a gente fez uma decapitação. O meu esposo tinha comprado. Ó, já tinha tomado, tá vendo? Deixa eu esvaziar aqui. Com a mão só é mais difícil. Tirar essa folhinha que tá velha. Depois eu tiro o pedacinho e ficou. Vou deixar ela só com as raízes novas, que é pra ela absorver bem a terra nova. Aí é bem simples, né? Ixi. Centralizo ela aqui. Não vou baixar muito não, porque depois que aguar a terra baixa um pouco, né? Essa daqui eu vou pôr a pedrinha lá no francesco que eu plantei com vocês. Eu não coloco pedrinha, né? Ele não precisa porque ele enche. Ele fecha tudo. A gente dá uma apertadinha bem de leve, pra não prensar muito. Vou pôr mais um pouquinho de terra. Já volto a mostrar pra vocês. Então, meus queridos, aproveitando que nós estamos plantando, mostrar pra vocês. Eu tô fazendo assim, ó. Tô desplantando desses vazinhos. Aqueles que eu já plantei no de... No de cimento que veio, eu pintei os de cimento primeiro, né? Aí eu desocupei aqueles, que eram esses. Como eu vou fazer agora, ó? Eu vou desocupar esse daqui. Ele ainda não chegou a embolorar. Vou desocupar esse daqui. Aí eu já coloco nesses aqui, que eu já pintei. Aí esses aqui já fica livre pra eu pintar pros próximos. Entendeu, gente? É assim que eu tô fazendo. Aí assim eu vou conseguir terminar. Agora eu vou tá replantando essas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Fica aí comigo. Então, meus queridos, olha. Olha só. Você tá vendo? O substrato que eu faço, ainda tem uma argila aqui, ó. Ó. Ele fica leve. Né? Esse é o substrato que eu costumo usar. Olha só as raízes desse menino. Ó, argila, ó. Aqui eu acho que não tinha mantinha. Tomado de raiz. Então, quando a gente vê que eles dêem uma parada, que não tá crescendo, não tá fazendo mais... Então, ó. É por causa disso, ó. Simples assim. É porque está na hora de replantar. Eu ainda vou mexer nesses aqui. Mas aí eu mostro pra vocês. Então, meus queridos, ficou assim, ó. Ó, a mauninha que eu replantei com vocês. Coloquei ela nesse vaso. Nossa, como tá escuro. Coloquei ela nesse vaso. Eu achei muito bonito. Eu achei que ficou muito bonito, né? E eu vou estar mostrando pra vocês em outros vídeos aí. Gente, olha como essa planta tá ficando linda. Olha as verrugas crescendo. Tô apaixonada, gente, por essa planta. Apaixonada. Essa daqui também, gente, olha. Depois que eu replantei, parece que ela soltou essas duas aqui. Olha como tá crescendo. Meu Deus. Olha a minha orelha de elefante. Tirse flora. Elas estão muito bem, gente. Muito bem, muito bem. A única que sofreu um pouquinho foi essa daqui, ó. A cotiledon tomentosa. A patinha de urso. Ela sofreu um pouquinho. Não sei se foi o replante. Ou porque ela tinha tomado muita chuva também. Ela caiu umas folhinhas. As folhinhas maiores, mais gordinhas. Deu uma manchinha e caiu. Eu acho que foi muita água. Mas ela vai se recuperar. Então essa daqui foi uma das que... Que sofreu. Não sei se foi o replante. Ou porque ela já não tava muito legal. Agora essa daqui, olha. Tá maravilhosa. Não vejo dessas verrugas crescer um monte. Olha aqui a minha colher de... De prata. Soltando novos brotos ali, olha. Eu já tirei uma muda dela. Que foi a que eu coloquei. Não lembro se eu coloquei a venda. Eu acho que eu não coloquei a venda. Mas a cliente quis. Aí eu vendi. Que tava lá pra enraizar. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Tá vendo? Tá com mudas aqui. Tá saindo mudas aqui. Tá lindona. Tá lindona. Olha essa. Essa daqui parece que tá aparecendo mais a cor agora. Equeveria Morning Light. Tá lindona também. Olha a Humilis. A Humilis virou duas cabeças aqui, olha. Vai ficar lindona. Vou trazer mais muda da Humilis, tá gente? Porque a minha vai demorar um pouquinho. Então quando eu for comprar, eu vou trazer, eu vou ver se eu encontro muda da Equeveria. Equeveria não. Da Calanchô e Humilis. Porque me pediram bastante. E eu só tinha uma muda à venda. O primeiro, a primeira cliente que entrou em contato, levou. Foi muito rápido, viu gente? Depois, bastante gente entrou em contato. Eu já tinha vendido tudo, com a graça de Deus. Então foi muito rápido. Então tá bom gente. Não vou deixar o vídeo muito longo. Vim só mostrar pra vocês como que ficou aqui depois do replante. Tá certo? Aguardem aí o próximo vídeo, que eu vou estar identificando pra vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de dar uma passadinha lá no canal dos meus amigos. Parceiro do canal Everson Plantas e Flores. Bettina Planta, que é uma querida. Se você não conhece, dá uma passadinha lá. Canais maravilhosos eu recomendo. Tá bom? Beijos a todos. Até o próximo vídeo.